As festas terminaram alguns prejuízos a gente teve aqui nesse final de ano, mas a Lulevite Spa está aqui para resolver o nosso problema. Imagine, agora tem que correr atrás do prejuízo, não é isso? Isso, Cida, nós estamos recebendo o pessoal que está todo mundo preocupado para perder tudo que ganhou nesse mês de festas aí. Você acha que consegue? Consegue, claro. Claro, consegue, né? A gente vai fazer uma dieta, fazer um exercício físico, um pilates, que aqui tem, mas tem outras tecnologias muito bacanas que a Lulevite Spa pode oferecer para vocês. Isso mesmo, Cida. O pessoal de casa, eles encontram aqui no Lulevite Spa um leque de opções de tratamentos, né? Como você falou, a gente precisa da determinação do pessoal também, não é só o tratamento estético, mas a gente consegue fazer uma desintoxicação do corpo, com drenagem linfática, drenodetox, que é a massagem das famosas, né? Todo mundo faz. A gente consegue trabalhar um detox facial também, né? Quem foi para a praia, uma limpeza de pele, um peeling para retirar toda a camada de células mortas. E no mês de janeiro a gente tem um presente para todo mundo. Ah, esse é imperdível. Preste atenção. Se você acha que você merece e merece, vem aqui no Lulevite Spa, porque ela tem promoção, inclusive, para a gente perder um pouco as medidas. Isso mesmo. Nós vamos receber no dia 25 desse mês as máquinas de criolipólise e depilação a laser, né? A CRIO é aquela técnica para redução de gordura localizada, como eu já expliquei para o pessoal, mas quem tiver dúvidas é só marcar uma avaliação que é gratuita e eu explico tudo certinho, né? Em uma determinada área, a pessoa escolhe onde é aplicado o aparelho e ele faz uma redução da gordura localizada. E tem promoção, o preço está muito bom, imperdível, parcela no cartão. Quem tiver dúvidas, agenda uma avaliação que a gente explica valor. Essa outra promoção da depilação a laser, gente, eu quero dar um testemunho pessoal. Eu vim aqui, eu fiz, amei. É realmente depilação a laser definitiva mesmo. E ainda está com promoção. Isso. A depilação a laser esse mês, quem fizer a parte da virilha completa ou perna, ganha a seção da axila. Ou quem fizer a seção da axila, ganha o bulso. Então, não dá para perder. Como a Cida falou, é uma técnica excelente. Quem faz, relata para a gente por que não começou antes. Porque acaba, é definitivo, super rápido, não é, Cida? É, em dolor. Em dolor. Dois minutinhos é feita a região. Então, é muito legal e não dá para perder. E que dia que vai ser? Dia 25 de janeiro. Dia 25 de janeiro. Só que você tem que agendar, porque é um dia só. Então, quem agendar primeiro, consegue. Entendeu? Então, tem a criolipólise e a depilação. São duas coisas. Depilação agora, verãozão, hein? Não dá para ficar peluda. Não dá. É a melhor coisa. Eu falo, estou falando feminino, mas os homens também estão se depilando muito. Fazem, fazem sim. A gente faz costas, a gente faz o peito, o abdômen. Tem homem que faz barba. Então, é que o pelo incomoda agora no verão, né? Esquenta, né? Quem é ciclista, faz nas pernas. Faz, faz. Os homens fazem bastante. Tá certo. Então, nós vamos mostrar algumas imagens do criolipólise. Se bem que todo mundo já está conhecendo, já é uma coisa que todo mundo deseja, né? E a depilação, a laser, que eu super recomendo. Qual que é o telefone? 3665-4594 e nós temos o WhatsApp 993357425. Fechado. Essa é a minha dica para começar bem em 2017. Eu sou a Evelyn. Eu sou a Giovanna. Eu assisto a Tenda da Cida. E gosta? Deixa A vida me levar Amém